Fala pessoal, mais questão de concurso 2022, zerada para analista de TI, né? Muito bom esse concurso aí. Considerando um time de futebol que tem 7 atacantes em seu plantel, assinar alternativo que apresenta a quantidade de formas possíveis em que o técnico pode escalar 3 desses atacantes. Olha só, tem 7 e ele vai tirar 3 aí para jogar. Perceba aqui que todos são atacantes, como todos são atacantes, tanto faz eu escolher um ou outro, a ordem aqui não importa. E essa é a pergunta que a gente faz, a ordem importa? Como é que a ordem não importa, eu posso pegar qualquer um desses atacantes, né? E tirar 3 deles aí e botar para jogar. Então tanto faz, um ou outro, a ordem não importa, é uma combinação e dos 7, né? Vai tirar... vai tirar 3, beleza? E para resolver uma combinação, eu vou sair desse número aqui do 7 e vou parar no terceiro elemento. 7 abaixando de 1, 7, vezes o menor é o 6, depois abaixo é o 5, ó. Primeiro, segundo, terceiro, parei aqui no terceiro. Primeiro, uma combinação, embaixo eu vou dividir por esse daqui fatorial. E 3 fatorial é o 3, abaixando, vezes 2, vezes 1. Batou a conta, batou. Posso aqui, eu sempre picar, ó, esses 6 aqui, ó, vai cortar com 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. Sumiu. Sobrou só 7 vezes 5 e 7 vezes 5 dá exatamente 35, que é aqui o barito letra E, ok, pessoal? Obrigado e até a próxima.